Olá pessoal, bom dia! Esse é o nosso primeiro tutorial de 2016 e eu decidi ensinar para vocês como fazer o bloco de notas personalizado do CorelDRAW X6. Eu ia abordar para esse tutorial, a gente fazia o print cut, onde a gente ia fazer essas linhas aqui, que é referente a pauta, corrija-me se eu estiver enganado contra o nome das linhas, mas eu decidi não fazer, até mesmo para não estender muito o tutorial, então vou fazer só as folhinhas assim, com essas dimensões, onde nós vamos fazer 4 folhinhas dessas em uma folha A4. Cada folhinha dessa tem as seguintes dimensões, 9 vezes 12 cm, é 9 de largura e 12 cm de altura. E eu sugiro que vocês usem papéis para fazer um miolo desse bloquinho de notas, nós vamos fazer 100 folhas, eu ia fazer 50, mas decidi fazer 100. Então, para fazer 1 A4, um bloquinho desse, eu sugiro a vocês usar o papel de gramatura de 75 a 120 gramas, de preferência de 120 gramas, tá? Se vocês não conseguir achar ou não tiver o papel de 120 gramas, use de 75 gramas. Se não tiver o de 120, tiver o de 95, use de 95, tá? E... Para fazer 100 folhinhas desse... desses bloquinhos aqui, nós vamos ter que cortar 25 folhas na Silhouette Cam, tá? No caso eu vou cortar para a Silhouette Cam nesse tutorial, tá? Então a gente vai ter que carregar 25 vezes na base, então vai ser um processo meio que um sativo, tá? Então se você tiver uma base maior, a 12 vezes 12, que é aquela base que cabe papel de scrap 30,5 vezes 30,5, e você conseguir encontrar o papel de 120 gramas, 75 ou 95 gramas, sugiro que você compre, tá? Comprem o papel em quantidade para poder cortar as 100 folhinhas desse bloquinho aqui. E se você tiver a base 12 vezes 24, né? E você conseguir encontrar um papel de metragem maior, você pede para cortar numa gráfica para o tamanho da base de 12 vezes 24, que vai dar menos passada de recorte lá e carregamento de base no estúdio V3, tá? Eu vou bordar no estúdio V3 também, ok, pessoal? Então se você também tiver, de repente, uma base A4 e um papel A4 de 120 gramas, você carrega na base aí preparada para papel A4 de gramatura 120 gramas, ok? Eu já falei bastante aqui nesse início do tutorial, né? Então nós vamos fazer aqui, mais ou menos, vamos começar fazendo a folhinha, tá? A distância de cada folhinha desse, daqui para cá, eu vou usar essa ferramenta aqui, dimensão, como exemplo, dimensão paralela, nós temos, ele vai estar meio bagunçado, né? Eu vou mudar aqui, como não é o foco do tutorial, eu não vou tentar caprichar, então temos 0,6 centímetros, tá? Daqui para cá, daqui para cá tem a mesma distância e assim sucessivamente dos outros objetos também, tá? Eu vou deletar isso aqui, é... Eu vou criar um novo documento aqui, vou clicar aqui nesse ícone da folhinha em novo, aqui em nome eu vou colocar bloco de notas 9 vezes 12 centímetros, tamanho da página A4, moda de cor e semi, resolução 300 dpi, vou dar ok. Então aqui eu vou desenhar um retângulo de qualquer tamanho, certifique-se que esse cadeadozinho de bloquear a proporção esteja desbloqueado, e aí eu vou digitar aqui, ó, 9, vou apertar Tab para ir para o campo de baixo, vou digitar 12 e apertar Enter. Agora eu vou desenhar um quadradinho de qualquer tamanho e vou colocar aqui na largura 0,5, vou apertar Tab e aqui embaixo eu vou colocar 0,4, vou dar Enter. Pronto. Eu vou fazer uma cópia desses quadradinhos com o distanciamento de 0,6 centímetro da esquerda para a direita, usando Executar Etapa e Repetir, tá? Já já eu vou explicar como eu cheguei a esses valores aqui, mas para ativar essa ferramenta é só vir aqui em Editar e marcar Executar Etapa e Repetir, o atalho é Ctrl Shift mais B e aproveitando o embalo eu vou usar Unidade de Medidas em Centímetros, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui no furinho, vou chamar de furinho, aqui em Configurações Horizontais vou marcar Deslocamento, para achar a distância eu vou somar a largura que é 0,5 mais a distância de um furinho para o outro, perdão, que é 0,6, então vai dar 1,1 centímetros. Configurações verticais, marca-se em deslocamento, tá? No número de cópias, a gente digita 6, porque são 7 furinhos, então digita 6 que ele vai fazer 6 cópias, contando com esse vai dar 7. Aí você aumenta os números aqui por F7, eu digito os valores aqui e aplicar. Eu vou selecionar todos os furinhos e vou agrupar. Aproveitando que os furinhos estão selecionados, eu vou segurar Shift e clicar na folhinha e apertar T de trem para alinhar o topo e C de casa para centralizar. Para esses atalhos mencionados, vocês localizam aqui, em Organizar, Alinhar e Distribuir, tá aqui o nome de cada alinhamento e algumas teclas de atalho que eu utilizei aqui anteriormente. Agora eu vou dar uma distância desses furinhos para essa borda aqui da folhinha. Então eu vou digitar aqui, ó, na distância de deslocamento, 0,6 e vou dar Enter. Vou clicar nos furinhos, vou apertar a setinha para baixo, no caso no teclado. Ele deu uma distância de 0,6 cm, o que equivale a 6 mm. Pronto. Eu vou selecionar todos os objetos, vou agrupar, eu vou alinhar aqui mais ou menos, ó, eu vou apertar mais o teclado numérico e vou arrastar para cá segurando o ponto mais ou menos nessa distância aqui. Vou selecionar todos os objetos, vou apertar mais no teclado numérico e vou arrastar aqui segurando o ponto. Novamente. Pronto. Eu vou selecionar todos os objetos e vou agrupar. Vou apertar P de Paulo para centralizar a noção da página. Eu vou dar clique dupla aqui na ferramenta retângulo para adicionar um retângulo do tamanho da página. E agora eu vou dar clique dupla aqui na ferramenta seleção para selecionar todos os objetos. Fica essa dica aí para vocês. Vou vir aqui em arquivo e exportar o atalho CTRL E. Eu vou salvar aqui na área de trabalho, por exemplo, tutorial, o nome. Ele vai estar o nome que a gente colocou lá anteriormente. Aí só vem aqui no tipo, escolhe DXF caso esteja outro tipo de extensão de arquivo aí. E eu vou clicar em exportar. Ele vai mandar substituir porque eu já tenho aqui, por exemplo, tutorial, eu vou dar sim. Aqui nessa janelinha de exportar para AutoCAD, eu não vou configurar nada, só vou clicar em OK. Agora eu vou vir aqui no estúdio. V3, na configuração de página, vou deixar 4, modo retrato, a página em pé, exatamente como está lá no CorelDRAW. Vou vir aqui em arquivo, mesclar e vou mesclar o bloco de notas 9x12cm.dxf, o nome que a gente definiu lá no CorelDRAW. Eu vou dar um CTRL A de abelha, vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em agrupar. Eu vou repetir apenas essa vez e mais uma vez para vocês gravar. E agora eu vou vir aqui nessa aba, eu costumo chamar de aba, de alinhar e vou clicar nessa opção. Vou clicar com o botão direito do mouse para ver esse menuzinho. Novamente vou clicar em desagrupar. Aí vou clicar aqui nesse retângulo do tamanho da página e vou deletar. Eu vou clicar em CTRL A de abelha e vou agrupar novamente. Agora eu vou vir aqui nessa aba de configuração de corte, eu vou manter como padrão e já está marcada essa opção aqui. E eu vou escolher o papel de cópia, onde ele vai me dar as seguintes configurações para papéis finos de gramatura tipo 75 a 120 gramas. Eu já cortei aqui e deu tranquilamente. Em papel 75 gramas com lâmina cega, com lâmina nova, você vai cortar entre lâmina 1 e 2, de preferência lâmina 1. Na velocidade de espessura mantém, não é necessário o corte duplo. E em papel de gramatura de 95 a 120 gramas, vocês mantêm lâmina 2 e continuam com as configurações sugeridas aqui do papel de cópia. Feito isso aí, vocês colam o papel na base, se for o papel A4, cola na base do jeito que está aqui, mostrando no exemplo. É claro, a silhuete tem que estar ligada, no caso a minha está desligada. E depois de tudo colado na base, bonitinho, e a base carregada na silhuete, enviar para a silhuete. E para cortar uma base maior, por exemplo, na base 12x24, que é aquela base bem maior, deixa eu diminuir aqui, aquela base bem grandona, que aí vocês não vão precisar cortar. É só você comprar um papel grande, pedir para uma gráfica cortar o papel mais ou menos aqui, desse tamanho aqui, não pode ser do tamanho da base, tem que ser respeitando as margens da base. Aí você pede a gráfica para cortar um papel desse tamanho e você vai poder cortar menos vezes. Porque para cortar numa 4, a gente vai precisar, para fazer 100 folhas do miolo, vai precisar cortar 25 vezes, carregar 25 vezes, vai colocar e tirar a base na silhuete quêmea. Ok? Então fica essa dica aí para vocês. Eu sugiro que se você conseguir encontrar um papel maior, para cortar na base 12x24 ou A3, enfim, o papel que você tiver, a base que você tiver, eu sugiro que você compre o papel de gramatura 120 gramas. Se você não achar o 120, compre o de 95 gramas, que vai ficar bacana aí. Vai ficar bem espessozinho, bem bacana, uma gramatura bacana para colocar no miolo desse bloquinho aí. Beleza? Então vou retornar aqui para, para o tamanho normal aqui, caso a folha da base, vou retornar para o que estava, tem ele e aqui, camel 12x2, pronto. Então aí, nós vamos usar o papel de cópia para cortar papéis de 75 a 120 gramas. Fica essa dica aí para vocês, tá? Então o programa já dá todas as configurações perfeitamente. Espero que esse tutorial aí tenha sido útil para você e que eu tenha conseguido explicar de forma clara, beleza? Na parte 2, eu vou tentar gravar, eu fazendo o cut dessas folhinhas aqui no papel A4 e nessa base 12x12, tá pessoal? Aguarde aí o novo tutorial, de repente eu vou estar fazendo o upload da segunda parte, talvez, deixa eu ver aqui, talvez eu vou estar podendo postar isso aí na sexta ou no sábado, tá? Eu não vou garantir na sexta, mas de repente no sábado eu vou estar postando para vocês. Se eu conseguir postar na sexta, eu faço o upload na sexta, beleza? Então eu vou parar o tutorial por aqui, nos vemos na parte 2, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí